e muito bem pessoal para você que acompanha o nosso canal aí hoje mais um vídeo falando um pouquinho sobre como ambientar filhotes né de uma nova ninhada com animais de fazenda com animais domésticos eu acabei de limpar maternidade aqui tá ninhada aí da chorona são seis quatro fêmeas e dois machos ainda tem uma fêmea ainda para viajar estão todos bem espertinhos não fizeram 40 dias ainda não mas já tomaram a primeira dose de vacina dessa vez e também já foram desverminados ali estão duas galinhas comendo o restinho de ração ficou no balde e eles estão por um tempo aqui pela manhã tomando um sol brincando e dessa forma por imitação natural os filhotes aprendem que galinhas gado outros cães não são adversários nem animais de caça e isso ajuda bastante no desenvolvimento desses cães né quando eles chegarem na mão de outro dono esse outro dono não vai ter o grande prazer de quando soltar o cachorro primeira galinha que vê sair correndo e e e querer comer a galinha matar galinha né fazer a galinha de diversão aí a mãe fica por aqui catando uma polguinha uma sujeirinha limpando né como é de costume da da fêmea e com isso também estão aprendendo com o comportamento da mãe porque a mãe tá aqui próximas as galinhas aos outros cães ali em cima é o canil cachorrada fica lá latindo rando e aqui eles vão dividindo o tempo espaço deles aprendizado aí com outros animais então se você pretende criar ou adquirir um animal pra caça né pro controle do javali que seja é muito importante que esse cão já venha ambientado com animais fazendo principalmente com gado com cavalo com galinha pra você não passar raiva não passar vergonha não ter o desprazer do seu cão correr atrás de outros animais indesejados né pior coisa que existe é um cão de caça entrar num pasto e correr uma vaca uma novilha do fazendeiro nós temos gado aqui a gente não gosta temos vizinho ali e a gente não gosta que o cachorro nem late com com o gado ela espantando os outros cães do perímetro aqui dos filhotes então é isso pessoal fica a dica pra vocês aí soltem os filhotes coloque uma comidinha pras galinhas por perto pra eles irem se acostumando já desde cedo entendendo que isso faz parte do do universo deles não faz parte do universo da caça faz parte do do universo da moradia né do lugar onde eles vivem e assim você não vai ter problemas é em hipótese nenhuma agora tem que ser logo na primeira infância viu pessoal a partir aí dos 25 dias de vida até 60 dias de vida os filhotes já tem que ter tido contato com as galinhas com os animais que você tem em casa aí seja carneiro seja cabrito né o curral tá logo ali né o bezerreiro então gado muja aqui pertinho passa no pasto ali coladinho também é muito importante é eu vejo aí muita gente que cria cães de caça na cidade os filhotes vão encaminhados às vezes já grandes para outros criadores e quando solta tá a bagunça completa né então se eu recapitulando esses aqui são filhotes da chorona com o berrante a ninhada desse ano de 2021 a ninhada de 2020 os filhotes já fizeram um ano agora dia 15 de março e esses aqui nasceram dia 3 de março né essa filmagem está sendo feita hoje dia 12 de abril então os filhotinhos já estão aí com para 3 de abril 12 39 dias né quase 40 dias estão bem saudáveis bem espertos a molecadinha bem esperta e dessa ninhada ainda temos uma fêmea que pode ser disponibilizado aí para algum colega algum criador os cães que ficaram aqui foram quatro foi a maquita eletra o navarro e o vulcano o vulcano foi vendido por matheus que é veterinário uma fazenda lá em rondonópolis chegou lá semana passada e eu estou com três aqui os três estão caçando demais os outros dois que ficaram conosco também estão com meu amigo na fazenda de lá também estão caçando demais ou seja dos dos seis né que fazem parte aí dos cães que ficaram conosco a ninhada do ano passado foram nove desse ano foram apenas seis dos nove todos seis que nós temos controle que está com a gente estão todos estão caçando e muito também não tinha como dar errado né chorona cadela fenomenal e o berrante também um outro cachorro incansável é isso turma tá aí a garotadinha para vocês verem é uma manhã de segunda-feira 12 de abril de 2021 dia muito bonito amanhã é dia da gente dar uma corrida atrás dos porcos um grande abraço a todos vocês espero que esse vídeo tem ajudado você a resolver esse problema de cães com galinhas então eu quero que você apenas preste bastante atenção no que eu vou dizer agora no final esses animais domésticos devem ser apresentados aos seus filhotes até 60 dias tá o ideal é a partir dos 30 35 dias os seus filhotes já terem acesso às galinhas aos patos galinha da angola cabrito carneiro vaca o que for eles têm que tomar conhecimento tem que se ambientar você tem que dar oportunidade a eles de se aproximarem até 60 dias quanto mais tardio for o contato mais difícil fica mais acidentes podem acontecer e infelizmente a chance muitas vezes você tem um de sabor na caçada o seu cachorro correr atrás de um de um animal de de um animal de fazenda tá certo grande abraço a vocês turma em breve novos vídeos